A delação de ex-dirigentes da Odebrecht atinge também municípios. Prefeitos estão na lista de supostos políticos corruptos. Ex-executivos da Odebrecht relataram que entre os prefeitos que receberam dinheiro não declarado da construtora estão os que foram eleitos em seis capitais. Arthur Virgílio de Manaus, Iris Rezende de Goiânia, Clécio Luiz de Macapá, Firmino Filho de Teresina, Luciano Rezende de Vitória e ACM Neto de Salvador. Segundo os delatores, o dinheiro foi usado para financiar a campanha eleitoral de 2012. Os prefeitos não têm direito a foro privilegiado. Por isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, remeteu os pedidos de investigação a instâncias inferiores da Justiça. Neste trecho do depoimento, André Vidal, um dos delatores da Odebrecht, diz como foi, segundo ele, o encontro com o então candidato a prefeito de Salvador, ACM Neto do DEM. Eu fui ao encontro dele no escritório político dele em Salvador, ao portar em que ele me comunicou que viria a ser o candidato a prefeito de Salvador, e que contava com o apoio da organização. Eu disse ao candidato que nós iríamos apoiar, que nós estávamos em uma fase, exatamente, de planejamento, de apoio à campanha, e que após ter o valor aprovado, eu retornaria com a informação do nosso apoio. ACM Neto teria recebido mais de 2 milhões de reais da Odebrecht por intermédio de Lucas Cardoso, ex-cunhado do então candidato. Eu me reuni com o Lucas Cardoso, no escritório da companhia em Salvador, comuniquei a Lucas que o valor aprovado para a doação pela companhia é de 2 milhões e 200, e que parte desses valores seriam pagos via Caixa 2. Os valores foram entregues por mim, a Lucas Cardoso, no escritório da companhia em Salvador. Em nota, o prefeito de Salvador, ACM Neto, afirmou que todas as doações de empresas privadas para a campanha de 2012 foram realizadas de forma legal, recebidas pelo partido, democratas, e estão registradas como determina a lei. Ele disse também que espera tomar conhecimento das delações para prestar à justiça todos os esclarecimentos necessários. O prefeito de Macapá, Clécio Luiz, disse que nunca teve contato com representantes da Odebrecht antes, durante ou depois da eleição, e que não autorizou ninguém a falar em nome dele com nenhuma empreiteira. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também afirmaram que jamais tiveram contato com a Odebrecht. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, disse que achou estranha a inclusão do nome dele na lista do ministro Fachin, e afirmou que está à disposição para colaborar com as investigações. O prefeito de Teresina, Firmino Filho, declarou que nunca recebeu dinheiro da Odebrecht e que apoia a ação da justiça.